Agora melhorou Tá ótimo Pronto Pronto é como eu tô falando, né? É Eu te convidei porque Eu vi que você trabalha Apesar de jovem Mas ama a cultura Tem muitos trabalhos especiais Aí Fortalecendo a nossa cultura, né? A gente vê tantos jovens Fazendo outro tipo de coisa E você é diferente Tanto outros, né? Que eu me deparo em Olinda Um monte de jovens hoje caindo no frevo E isso é muito bom, viu? Eu fico muito orgulhoso de você E de os outros também Como Cauã e outros e outros Que estão por aí Só fortalecendo a nossa cultura É o nosso futuro, viu? São os jovens do nosso futuro Pois é É um prazer estar aqui, né? Primeiramente eu agradeço o convite Em dia, André Que na hora eu aceitei Na hora Porque é um prazer Trazer um pouco da minha história E do pouco que eu faço Que contribui pela minha Pela cultura, né? Não sou eu como tantos e outros Jovens daqui de Olinda E é muito gratificante estar aqui E eu também quero ouvir um pouquinho Da tua história Que eu sei que tu tem uma história Massa com o da minha noite Sim Pronto, então vamos começar, né? O bate-papo Eu queria saber o seguinte Como foi que surgiu essa paixão pelo carnaval? Diz aí Furgiu exatamente através do homem da minha noite Que minha casa Que em um momento não estou morando lá Está alugada Fora em a casa própria É do lado do homem da minha noite Então desde pequena Eu sempre via O homem da minha noite sair Aquela multidão esperando ele Aquelas pessoas alucinadas por um gigante Que era apenas um boneco E um orquestra atrás apenas E o povo era alucinado por aquilo Só que eu só tinha apenas aquela visão Que era a visão do homem da minha noite saindo E tal Foi quando meu pai Ele toca na Henrique Dias E ele começou a me levar com ele Para as tocadas E eu comecei a ver Uma visão diferente Em mais blocos Aquela Todo aquele mundo fora do homem da minha noite Então foi dali que eu me enquentei Então foi dali que eu coloquei na minha cabeça Em que Eu queria aquilo para mim Era daquilo ali que eu ia ajudar E que eu ia fortalecer aquilo Para ser reconhecido Não só aqui Mas como Em todo o Brasil Fora internacionalmente Entendê-se Aí Fiquei encantada E foi daí que surgiu Foi daí em diante Entendi Aí quer dizer que Assim Você teve uma Foi privilegiada Né? Estava ali sempre Na saída do homem da minha noite É E outra coisa Quer dizer que você Nasceu Né? Holendense Nasceu de criada ali Vendo o carnaval o tempo todo Né? Exato Sempre Todos os blocos Passavam ali na frente E eu ficava encantada Com aquilo Só que Por eu ser tão pequena Eu ainda não entendia Tais coisas Como hoje eu entendo Do carnaval E como hoje eu posso Contribuir Pelo carnaval Mas sempre Desde pequena Dancei no Cia Brasil Por dança Fui Fascista por anos Do Cia Brasil Por dança Então Ó Nelsinho Acabou de entrar aí Nelsinho Um dos grandes manipuladores Ó Jorge Alô Nelsinho Alô Jorge Pronto Foi aí Jorge vai fazer uma live Comigo Eu chamei ele É Já quero ver A live dos dois É E Nelsinho também Nelsinho tá na agulha já Pra gente fazer um Bate-papo Pronto Eu tenho uma curiosidade Também É Eu te conheci Em Olinda Através de algumas Agremiações Que eu sempre via você Apoiando E Às vezes em fotos O pessoal tirava foto Com você Aí pronto E através dos amantes Do carnaval Foi que eu vi você Dando um apoio Aí foi a primeira vez Que eu te conheci Foi por conta dos amantes Do carnaval Aí foi o cortejo Unino Você tava lá Ajudando Entendeu? E depois O meu cortejo Que teve Do elegante Aí foi o aniversário Do elegante Foi o aniversário Do elegante Pronto Eu lembro Que a gente Pronto É a primeira vez Que eu conheci você E Você aí Quem tava lá Também foi Aquele menino Do Do boneco Esqueci agora Ele tava lá Com a gente Eu esqueci o nome dele Luca É o pegador É Lucas O boneco O pegador Pronto Pronto Aí tava lá Gente boa Também um jovem Muito esforçado Na cultura Tá de parabéns A agremissão dele Cada dia Tá crescendo Então Parabéns A vocês jovens Que tá arrasando No freio Pronto Também tenho seguidos Quer falar? E quem quiser Também Tiver Online Vamos fazer pergunta Tem uma pergunta Aqui Você pretende Fundar algum bloco Pra fortalecer Mas a nossa cultura Pretende ficar mesmo Na diretoria Não sou Donda Menino É Eu não pretendo Eu não tenho em mente Ainda Fundar um bloco Porque Eu já tenho Diversas responsabilidades Até então Eu não pretendo Fundar um bloco E Pela responsabilidade Que eu tenho Não só Como ainda Meia noite Como Diversos blocos Que eu faço parte Eu apenas Do apoio Então Até Até então Não pretendo Fundar um bloco Tem uma pergunta Para você Do palhaço de Olinda Perguntando para você O que você O que você tem a falar Sobre o carnaval de Olinda Que é um carnaval mútuo É um carnaval mútuo É uma pergunta, né? Ele está perguntando Então O carnaval de Olinda É uma coisa Extraordinária, né? Porque aqui A gente não só Encontra o frevo Aqui a gente Encontra Mil e umas Pronto Eu toco Está no maracatu Nação do rei Malanguinho Que a gente Sai na Segunda-feira De carnaval E leva A cultura Do maracatu A essência Do maracatu A gente vê Nos polos de Olinda Que tem Coco Tem a foché Tem tudo aquilo Então Não é só O frevo Que predomina Aqui Mas também A gente valoriza Todas As outras Culturas O afoxé O coco O maracatu Então Eu acho E eu te vi Tocando Lá no Alceste Do axé Oi também No alceste Do axé Não Dê No alceste Do bonfim Tem uma pergunta Para nós dois Aqui O André Barão Qual o frevo Preferido De vocês O meu É Corom Da meia noite O meu É Dez 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 Eu vou responder Essa pergunta E vou confessar Uma coisa Eu gosto muito De frevo Desde criança E eu não moro Em Olinda Escutei frevo Através Da rádio Principalmente Da M Escutava Muito A M E a M Sempre valorizou Mais o frevo Do que a FM E aqui tinha Discos Que meu pai Tinha Então Eu tenho Uma paixão Muito grande Por frevo De rua Eu adoro Eu adoro frevo De rua Inclusive No desfile Da minha Agremiação Futuramente Praticamente Vai ser um desfile Com frevo De rua E assim O frevo Que eu gosto É menino bom É um frevo De rua É Estou doido Estou doido Aí tem uma pergunta Aqui Para mim Você tem febre Quantos dias antes Do homem da meia noite Rapaz Digamos assim Duas semanas antes Eu já Sinto a febre Já começo a ter Um mal estar Em casa Para tirar Assim No dia do homem da meia noite Eu estava lá Organizando Na parte da organização De Eu acho que era Meio dia Para lá E o dia todo Eu tive febre Todo Até a hora dele sair Eu tive febre Quando ele saiu Passou Ou seja O meu emocional É muito Entendeu Isso aí Tem essa questão Da febre Tem a questão De Passou mal Antes dele sair Graças a Deus Esse ano Eu não passei mal Eu apenas tive Muita febre Mas não passei mal E a outra Emili Como você se sente Tão jovem Mas tendo Essa representatividade Para o nosso carnaval Rapaz É uma honra É uma honra Ter essa representatividade Para o carnaval Para os jovens Porque Hoje em dia Eu vejo muitos jovens Se perdendo E saber Que eu sigo Um caminho Diferente É É que eu tenho Uma mentalidade Diferente De tudo aquilo Que hoje em dia Eu vejo É Tudo Ah Pergunta de Lucas É bem parecido Essa que você respondeu Né? É Que tu acha Que Para a nossa geração Se engajar Mais no meio Carnavalesco Então Se desligar Um pouco Das coisas Assim Eles Amizade É uma influência Muito Então você tem que saber O seu meio De amizade Ou seja O meu meio De amizade É Carnaval É dessas coisas Por isso Que eu Escolhi A cultura Então Mas nem todo mundo Tem o mesmo privilégio Que eu De ter amigos Como esse Entende? Então hoje em dia Eu converso muito Com meus amigos Sobre isso Porque o mundo Hoje está Muito Conturbado Então a gente Tem que ter Muito focada Para 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 não se perder Eita a câmera Paralisou outra vez Deixa eu ver se volta Tu está me ouvindo? Você está me ouvindo direitinho? Eu acho que eu vou Eu vou sair E entrar de novo Acho que tua Tua câmera Deu um probleminha Deixa eu ver se Ele volta A câmera dela Acho que deu algum problema Menino chega A dar orgulho De ver A pessoa tão jovem E está engajada Na cultura Vamos ver se ela entra A Minnie entra de novo Que a internet Caiu Pronto pessoal Pode fazer Perguntas Quando ela entrar Pode ficar à vontade Vou fazer Uma pergunta A ela Sobre esse troféu Que está aí Do lado dela Deixa eu ver Deixa ela entrar Agora de novo Meio ali de novo Eu tenho uma pergunta Para você Antes que eu esqueça Qual foi a primeira vez Que você Teve uma participação Num da Minha Noite Verdade Ajudando Colaborando Rapaz Eu não lembro Porque já faz Um tempinho Não tenho Mas Acho que Foi no ano De 2012 Foi nos 80 anos Do Homem da Minha Noite Foi quando eu tive Minha primeira participação No Homem da Minha Noite Foi que teve Aquele desfile Com carros alegóricos Foi Que saiu lá Do Guadalupe E veio Para o Bom Sucesso Eu não participei Daquele desfile Eu tinha deixado De brincar carnaval É uma história longa Um dia se eu contar Minha história Meu Eu não estava brincando Carnaval Eu só voltei De brincar carnaval Em 2016 Eu dei uma parada De quase 10 anos Só vendo carnaval Mas foi um problema pessoal Mas depois eu voltei Com tudo E outra coisa Sobre esse Troféu Que você está aí do lado Fala a sua emoção O que significa Como foi Muita gente É bom você até explicar Sobre o projeto Sobre o projeto Que Do Homem da Minha Noite Que homenageia as pessoas Então fale sobre o troféu Sobre sua emoção E fique à vontade É Então No dia 17 de novembro Eu lembro bem A data Minha mãe Chegou para mim A gente fez o almoço Mãe chegou Fez suco de maracujá Uma coisa que eu amo E até então Esse suco de maracujá Que ela deu Estava com calmante E eu nem sabia Tomei Adormeci Quando foi na hora Do perto Próxima hora Da premiação Mãe me acordou Me arrumei E só a gente foi Quando a gente chegou lá Mãe A gente Sempre quando vai Para esses eventos A gente nunca senta Lá na frente Sempre fica lá atrás Em todos os eventos Eu participo E nesse ano Ninguém Não pronunciou Nada A gente sentou Lá na frente Tentando Não tinha feito Nada Porque foi uma surpresa E o prêmio de grande Cultural É É um prêmio Onde pessoas Que contribuem Para a nossa cultura E pessoas Como eu posso dizer assim Que já contribuíram Na história Do homem da meia noite E ganham Aí Foi Começar Vai Começar Vem Premiada Além Premiada Aqui Eu passei mal Acho que Dez Cinco minutos Antes de Começar Eu passei mal Não sei por que Eu passei mal E subi Quando eu estou descendo Aí A dor que fez E a nossa A próxima Premiada Acabou de chegar Porém Não só tinha Chegando além Do teatro Aí eu Me sentei E ele começou A falar Um pouco Da minha história No clube Foi quando ele falou Que uma menina Que desde pequena Lá no clube Que eu morava Do lado Aí ele fez O prêmio gigante Cultural Para Camila Santana No momento Eu não Acredito Pode ser Alguém Que eu estava Recebendo o prêmio Gigante Cultural Fiquei nervosa Eu disse Pronto O que é que eu vou falar Quando eu chegar lá em cima Eu não sei Aí Quando eu estava Indo em direção Ao palco Foi quando Me veio Tudo que eu passei No homem da minha noite De toda a minha trajetória De tudo que eu fiz De toda Toda a ansiedade Todos os choros Na saída Tudo E quando eu estava Subindo o palco A Adolfo me deu Um abraço Foi um abraço Assim que eu e ele Caiu no choro Foi muito Foi muito especial Aquele prêmio Foi uma coisa Que eu nunca Esperei ganhar E do jeito Com as palavras dele Como ele falou De mim Como o carinho De tudo Ali Foi Foi realmente Especial Foi um anúncio Sem cléus Eu imagino Inclusive O vídeo Você recebendo O troféu Está no Youtube Eu fiquei cheio O seu empenho E foi um troféu Um prêmio merecido E você merece Eu falei Eu também Eu tenho uma história Como da minha noite